A gente vê ele através das secretarias municipais, porque na internet ele está disponível também e a gente tem algumas cópias que nós disponibilizamos para as ESMEDs. Através de um curso do DEDS, da universidade, a gente fez uma parceria com o DEDS, que é o departamento ao qual a gente era vinculado na época, e o DEDS trabalha muito com professores. Então, essas ESMEDs, foi feita uma formação para os professores e o documentário foi apresentado em uma dessas formações. É verdade que aqui na Rio Grande do Sul se pratica a religião mais autêntica? Pois então, isso é uma discussão que eu, como não sou religioso, eu nem gostaria de entrar muito no mérito, mas sim, tem algumas discussões que falam das diferenças entre as religiosidades que existem aqui no Sul e as formas de praticar que existem em Candomblé. O Candomblé, por exemplo, na Bahia, que é o mais, podemos dizer, evidente. Aqui nós temos o batuque. A questão da pureza que se fala aqui do batuque, um dos trabalhos etnográficos que a gente faz em terreiros, a gente vai ouvindo muitas pessoas. E daí, uma vez, uma pessoa me fala o seguinte, sobre essa teoria. Bom, tu vai pegar os neguinhos da África com 12, 13 anos e leva para a Bahia. O que de religião esses negãozinhos de 12, 13 anos sabem? Olhava para mim e falava, eles não sabiam nada. Eles não tinham... O exercício D. O exercício D, e é a ancestralidade, tempo, né? E aqui no Sul, por outra vez, nós temos o Príncipe Custódio, que me vem para cá com 89 anos, se eu não me engano, e o Príncipe Custódio já era mais do que conhecedor da religião. E passa-se a ele, é lógico que já existiam as formas de batuque, mas passa-se a ele ser um dos divulgadores da religião aqui no Sul. Então, por isso... As mães de santo brancas, elas estão conseguindo praticar da mesma forma, na mesma intensidade que as mães de santo pretas? É, eu acho que a questão da prática e da questão racial no batuque, ela é... Como todas as outras instâncias, né? A religião afro, ela não segrega, né? Ela agrega. Todos são muito bem-vindos. O que eu acho que acontece, né? É que, aqui no Rio Grande do Sul, especificamente, nós temos pessoas, em sua grande maioria, etnias provindas... Itália, Alemanha, enfim, né? Nessas áreas europeias. Então, tem muito mais branco aqui, mas é lógico que a religião, ela tem branco em tudo que é lugar. Inclusive, na Bahia, nós temos grandes mães de santos lá, brancas, e aqui também. Mas eu acho que a prática, ela é igual para todo mundo. Eu acho que existe uma facilidade de convencimento e legitimidade perante a sociedade quando o pai de santo é branco. É branco? Eu acho. Existe uma legitimidade, uma facilidade, ou talvez uma agregação de clientes... De clientes brancos vão porque o pai de santo é branco. Mas isso não significa que ele seja ruim, não. Ou que o pai de santo que é preto seja porque é preto, é bom? Menos fé ou mais fé. Ou menos fé. Eu acho que essa questão, ela não é colocada assim, numa resposta desse jeito. Mas eu acho que a prática, ela vem de todas. Mas a gente consegue perceber que, como o Paulo colocou no início, a questão das pessoas querem ser uma referência e subir, eu acho que muitas vezes as pessoas têm muito mais assim, o pai de santo é branco, e o pai de santo é branco, justamente, por todas as que a gente discutiu hoje, muito mais fácil, ele consegue uma casa, ele tem filhos, ele... Justamente, para mim, eu consigo enxergar, e não digo que todos, né? Está me surpreendendo. É, mas eu acho que ele tem, sim, uma facilidade. E essa facilidade é justamente por ser, por exemplo, digamos, um carnavalesco lá no Rio de Janeiro, branco. Eu acho que é a mesma coisa. Mas eu ia te dizer, será que é uma coisa que uma pessoa sambando? Exato. Uma mulata que tem toda aquela ginga e uma branca? É, mas eu acho assim, eu acho que é um bom exemplo exatamente por isso. Todos nós sabemos que o samba, ele é negro, né? E ele se espalhou para o Brasil, e hoje ele não é de ninguém, mas ele não pode ser esquecido que ele é negro. Então, quando a gente fala em mulata, samba... Mas por que no Rio de Janeiro a gente não vê as mulatas como destaque, por exemplo? A gente vê claramente pessoas que sambam há menos de um ano e estão como destaque. Mas não porque saibam sambar, mas que são conhecidas. São porque são conhecidas. Eu também acho contraditório, por exemplo, um padre católico negro, sabendo que a Igreja Católica abençoava os navios negreiros, né? Eles abençoavam os agressores, os algós lá, dizendo que negro não tinha alma, então estava tranquilo, eles podiam fazer aquele serviço sem peso na consciência. Para mim, eu tenho essa visão. Não, eu acho que eu fico um pouco... Tá, mas como é que você acredita numa religião e tal? Mas todo mundo tem liberdade para acreditar. Eu acho que se a religião está fazendo o bem para a pessoa, ela tem mais que estar exercendo aquela religião. Como é a tua religião? Hoje eu não tenho, mas eu fui criado dentro das Testemunhas de Jeová. E aí isso influenciou muito a minha vida no social. Porque como lá tinha aquele hábito de bater de casa em casa, então desde pequeno eu tive essa coisa de ajudar pessoa por pessoa. E eu vejo que hoje uma instituição social, principalmente agregada com a escola, que é o nosso projeto que está dentro das escolas, eu alcanço muito mais pessoas sem muito mais amarras. Eu consigo fazer bem mais. A gente está falando, eu falei em vários momentos, que vocês dois estão usando histórias em quadrinhos, tu agora está paradinho, mas usaste muito. E tu, cada vez que está querendo mais usar histórias em quadrinhos. Como é que está um negro na história em quadrinhos? Então, isso é bacana. Acho que a minha história no quadrinho é bem parecida com a história dele, do audiovisual, na criação. Porque eu tenho um meu amigo que é professor, é o Tiago, o Tiago Klein, que é o meu roteirista. A gente me divide, a gente faz argumentos. E a gente criou um projeto chamado Os Nomes da Vida, que são histórias em quadrinhos curtas, que são crônicas da vida de pessoas. Então, a gente pega uma vida de uma pessoa e faz uma crônica com isso. E aí, essa questão do negro dentro do quadrinho é igual e, às vezes, pior do que a questão na sociedade. É muito por cota. Ele tem um trabalho do negro na televisão. Exatamente. Na novela. Exato. E aí, você vê, assim, nos quadrinhos da grande massa de super-heróis, os negócios, você é dificilmente, é bem complicado, porque você não vê um super-herói negro em destaque. Ele não pode ser o líder do grupo, ele não vai ali enfrentar. É sempre a questão da cota. Ele está lá para dizer que existe ali, como tem um oriental que está lá para dizer que tem um oriental. Então, trabalhar isso, você fazer um super-herói negro, é muito complicado. A gente tem super-heróis desde a década de 40, que são super-heróis negros. O primeiro super-herói negro foi o Pantera, que é um super-herói da Marvel, que é um príncipe africano, que sai da África, porque a sociedade está invadindo aquele espaço dele com tecnologia e tal. Então, ele tem que ser um príncipe africano e tem que ser um super-herói. Então, eu acho que esses super-heróis são escanteados e não são trabalhados como deveriam e com devido respeito e tal. O teu trabalho do negro na novela, tu pegaste um protagonista negro, né? Peguei um protagonista na época, estava tendo uma novela, na novela da Sete, e era a época que eu estava me formando na Pontifícia. Então, eu usei a personagem como exemplo justamente para fazer a avaliação segundo o Estatuto da Igualdade Racial do senador Paulo Paim, de 2003, que, entre tantas outras coisas, na questão da mídia, a questão do protagonismo negro, a questão de como, além do protagonismo negro, como o negro estava sendo visto e como ele era lembrado na televisão... Era o Lázaro... Lázaro Ramos, o personagem era o... Foguinho. Foguinho. Era ele. E eu acho que é mais ou menos isso, na questão do quadrinhos, na questão da religião, é uma questão social. Por isso que, talvez, a surpresa no campo da religião. Por que eu digo que o branco tem mais destaque? Porque as pessoas não pensam muito quando elas vão fazer alguma coisa nesse sentido, qualquer que seja a coisa, assim. Eu acho que a gente está tão naturalizou que as coisas são assim mesmo, que a gente acaba não pensando, né? Por que um grupo de samba, por exemplo, às vezes demora 30 anos para fazer sucesso e um outro grupo, talvez, um, dois anos? Eu acho que são preconceitos nossos. Meu, que estou querendo uma mãe de santo negra, e dele, que quer padre branco. Exato. Sabe que tem um bispo preto aqui no Rio Grande do Sul? Sim, sim, sim. Eu assisti uma missa dele. Eu acho, assim, é importante, sabe? É a ocupação de espaço, sabe? Eu acho que se faz parte da vida e é uma vitória para ele, tem que mesmo fazer, sabe? É, eu acho. Eu acho que o Brasil, o Rio Grande do Sul, precisa tirar o véu e as pessoas se mostrarem. É mais digno você lidar com a situação real. Se você não gosta de ter um negro na sua família, se você não quer que a sua filha case, deixe isso claro, não monte situações. Antigamente, negro não podia frequentar alguns lugares, alguns clubes, algumas coisas. E pessoas que tinham, inclusive, filhos adotivos negros, pessoas brancas, tinham o problema de... Como é que a sua filha ia debutar naquele clube? Como é que é hoje, hein? Por exemplo, na África do Sul, isso ainda existe muito. Você... Existe em lugares, por mais que tenha dito que o apartheid já passou, existe, sim, uma divisão. Tem lugar de branco e tem lugar de negro. Situações de pessoas... Mas aqui, como é que é? Aqui, por exemplo, se eu entrar, digamos, num bourbon da vida, num shopping aí, bem vestido, aquela roupa legal e tal, eu posso até passar despercebido. Despercebido? Despercebido? Eu aceito. Eu acho que eu aceito. Eu aceito. Mas se eu entrar de bermuda e chinelo, aí muda. E isso é uma questão, porque, por exemplo, em São Paulo, em Salvador, pessoas andam de bermuda e chinelo. Aqui no Sul já não andam. Então, assim, aí já tem aquele choque, né? A coisa da filha, isso é muito visível. A filha branca que traz um namorado negro pra dentro de casa. O pai branco, ele não aceita, sabe, muito isso. Eu já não acho que existe uma relutância. Eu acho que se chegar dependendo do pai, logicamente, eu acho que vai explicitar. Então, eu acho que a questão, no caso, assim, a questão do apartheid, eu acho que ela existe em todos os segmentos mesmo. Mas eu acho que daí é um trabalho nosso, autoestima, referências positivas, por isso dos trabalhos. E desde pequeno, né? E também tentar a transformação. A transformação, pra mim, eu acho que ela não está só nossa, ela tem que vir de todo mundo. Eu acho que a questão não... Eu acho que ela vai além de somente a gente tentar colocar as coisas às claras. Eu acho que a gente tem... As coisas já estão às claras. O racismo existe. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho justamente de... Como o Paulo Daniel tem feito, que é fantástico, nas comunidades, porque a gente sente que existe uma carência, existe um problema de autoestima muito grande com as mulheres negras, com os homens negros, com as crianças negras, com os cabelos, com tudo. Enfim, eu acho que o apartheid, ele existe. E ele se naturalizou. O que tem sido feito é justamente pra tentar fazer um exercício de... quebrar um pouco isso. Ou seja, muito a ser feito ainda, ser conquistado. Muito a ser feito. Mas esses dez anos em que existe a lei, essa 10.639, muita coisa já se conseguiu. Eu acho que se conseguiu. Nós temos... Nós temos grandes professoras que trabalham com isso. A professora Petronilha é uma pessoa excepcional. Rita Camisolão. Vamos trazê-la aqui. São pessoas que trabalham com isso diretamente. no dia a dia. A Adílis Lima foi minha professora no segundo grau e hoje minha companheira de luta. Trabalham com isso. E elas veem, elas olham nas formações e veem as dificuldades que se tem de trabalhar. Porque as professoras brancas não querem trabalhar. Mas é justamente por isso. O apartheid está aí. Quando a gente toca no assunto, não. Mas eu acho que é justamente lutar e fazer com que as pessoas têm que perceber que as coisas podem... Existe uma outra possibilidade, existe uma outra forma de ver o mundo. E sabe quem está contra nós neste momento? O relógio. Eu imaginava. Que pena, né? Mas eu gostei muito de conversar com vocês. Quero agradecer a presença de vocês e a oportunidade de colocar esse assunto diante dos nossos telespectadores. Muito obrigada a vocês também na próxima semana, nesse mesmo horário. Estaremos aqui conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite. Até lá. Tchau.